Em 15 dias, uma ofensiva fulminante da direita tomou o governo da Argentina, a maioria do parlamento da Venezuela e a maioria das províncias francesas. Será que também o Brasil vai ser engrupido nesta onda? Vamos analisar. Agora, suponhamos que o tal impeachment passe e a Dilma seja retirada do poder. Quem vai assumir o governo da república? O novo presidente? Michel Temer. Mas quem é o Michel Temer? Terá ele a mesma reputação ilibada e a mesma probidade pessoal e política de Itamar Franco? O vice que sucedeu, Collor, logo depois daquele impeachment? É uma dúvida que muitos têm e até hoje não foi esclarecida. E que tal a liderança política nacional de Michel Temer? Alguém sabe quem é o Michel Temer? O que ele fez pelo Brasil? O que ele fez por São Paulo, o seu estado? É uma dúvida atroz, né? Se a poça de todos nós, quando todo o país se vê nessa briga, nessa luta desesperada e encarnizada, mais no meio político, mais nas cúpulas políticas e empresariais, do que propriamente nas ruas, nos debates universitários, nos movimentos sociais, na sociedade, na UAB, na CNBB e nessas grandes instituições que marcaram a nossa nacionalidade, que marcaram a luta e a resistência contra a ditadura. Vamos ver o que vai acontecer. Precisamos muito juízo para tirar uma presidenta que foi eleita com a maioria esmagadora, não de esmagadora, mas com a maioria clara, com mais de 3 milhões de votos do eleitorado brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer.